E aí galera, beleza? Bora lá então, continuar a próxima parte de gameplay. Tá, tá. Galera pediu muito aí pra mim fazer o Gwyndolin, o ICMzinho não, Gwyndolin. Então a gente vai fazer o Gwyndolin, beleza? Tô meio gripado galera, desculpa aí. Antes de fazer o Gwyndolin, o viadinho do jogo, né? Porque ele é boitolinha mesmo. A gente vai ter que ir em catacumbos pra pegar um anel que fica lá. Ah, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer meio que o evento, né? Todo nessa gameplay aqui, tranquilo? Então bora lá então, eu vou correr aqui, não vou fazer corte. Aqui pra vocês estarem sabendo é onde que fica o anel. Quem não sabe, óbvio, tá galera? Todas as gameplays aí eu tô deixando bem claro que... Essa gameplay do mago, como vocês podem ver, tá forte pra caramba. Essa maga tá foda. E é totalmente focada essa gameplay. Pra ajudar quem tá começando aí, beleza? Não que seja pra ajudar quem já é fera. Quem já é fera, já é fera, né mano? Pô, não precisa de ajuda. Então é isso aí então. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Tem uma fogueira aqui. Até recomendo a vocês que sentarem aqui. Caso vocês usam magia pra chegar aqui ou tomem dano, igual eu sentei que eu recuperei meu HP todo. Vou aproveitar até poupar um level nessa fogueira aqui. Vou colocar mais um ponto de Endurance. Na personagem que eu pretendo deixar ela com o Poice. Mais ou menos aqui. Não dá pra fazer um mago com o Poice grande. Galera, Fast Roll. Isso é impossível. Level 100 ou 125. Agora, quem não liga pra esse negócio de fazer personagem Fast Roll... É porque Mid Roll dá pra jogar de boa também. Principalmente campanha. Opa, o cara me dando tiro ali, ó. Droga, me stunaram aqui. Eita, peraí que agora o bagulho tá ficando louco. Se vocês não fizeram essa questão de ficar com o boneco Fast Roll, né? Com a velocidade máxima dele, que é essa daqui. Não tem problema. Podem equipar até com 50% do peso que vocês carregam ali. Enchei o sangue aqui, né? Agora eu vou ter que voltar aqui. Depois desse pulo aqui. Tô fazendo questão de mostrar o caminho pra vocês aqui, tá, galera? Pra vocês que saberem onde que pega o anel. Leira de gente falou que é chato pra caramba pegar esse anel. E realmente é mesmo. Muito chato. Beleza. Chegamos aqui no local. Tem essa parede aqui, ó. Tem até uma mensagem ali. Deixa eu bater nessas caveiras só pra ganhar tempo. Porque elas não vão morrer enquanto eu não matar o Necromancer que fica aqui na área. Essas caveiras só morrem depois que a gente mata aquele cara lá, carequinha que fica jogando fogo. Opa, tem mais aqui. Vai aparecer uma caveira gigante aqui. Já vou preparar aqui pra dar um anel. Cadê? Aí, ó. Caiu, caiu. Tomei, ó. Que foia, boa. Já foi. Que a gente kill. Aqui o anel. Que a gente vai tá pegando aqui. Que é o Dark Moon Sunser Ring. Sunser Ring. Sei lá como é que fala essa porra. As caveirinhas ficam ali presas do outro lado aí. Tá bom. Tô aproveitando pra mostrar pra vocês o anel aí. Então fica aqui onde fica essa estátua aqui, tá galera? Vocês vêm cá. Eu recomendo que vocês usem um ossinho aqui, tá? Mas eu não vou usar o ossinho. Vou deixar a gameplay um pouco mais... É... Cumprido aqui pra mostrar pra vocês como sair daqui. Ota cara, não fiz merda. Sabia, ó. Eita, porra. Vou morrer, não. Posso morrer, não. Se eu morrer, galera... Minha prima briga comigo, mano. Ela precisa deixar eu morrer. A maga tá... Tá. É, velho. Puxa o meu orelho. A bicha é doida. Deixa eu beber pinga aqui pra ficar boa aí, ó. Agora sim. Cadê o Necromancer? Fica por aqui. Então eu tô mostrando pra vocês como sair daqui. Caso vocês não usam, não tenham o ossinho pra tá retornando, beleza? Vou mostrar pra vocês como sair. Ah, e agora as caveiras já morrem. Opa, estourou minha defesa, né? Beleza. Então, toma aí. Agora vocês morrem, compadre. Morrem inteiros, inteiros. Olha, ganhou esse cemitar. Então o jeito de sair daqui, caso vocês não tenham o ursinho pra tá retornando na fogueira, é esse. Entra naquele buraquinho lá, sobe a escadinha, vai subindo, mata o Necromancer. E chega aqui em cima aqui. Tem uma magia aqui também, eu vou mostrar pra vocês. Não tem nada a ver com a gameplay. Mas é uma magia muito boa. Deixa muito, faz muito... Eita porra. É um Miracle, é um Miracle. Ele tá Trunk Walker. Faz muito neguinho pela Ozone PVP isso aqui, mano. Dou embolada nos Bays aqui. Deixa eu dar uma enjeitada nessas bagulho aqui. Tá vendo? Tá aqui o ursinho do Regresso. Eu já vou deixar ele no jeito que eu sei que eu vou sofrer um gank da porra aqui. Quando eu cair aqui. Vamos lá então. Chegou aqui, pisou ali, caiu. Eita, calma lá, mas não é assim também não. Eu tô doido. Tô querendo surubar minha mãe. Olha, sai daí, rapaz. Pronto. Vou usar o ursinho aqui dando o pé. E fica aqui, a gente volta lá no comecinho. A bonfire fica logo. É só atravessar a pontezinha, beleza? Então eu usei o ursinho ali, mostrei pra vocês como pegar o anel e como sair de lá, caso vocês não tenham o urso. Eu recomendo que vocês sempre tenham esse ursinho, porque ajuda pra caramba. E agora vamos pra princesa. Pra fogueira do princesa, que ela fica perto da Gwyndolin. Ou então pra Anor Londo, tanto faz. Mas eu já fui pra princesa, então vamos pra princesa. Beleza, então. Já estamos aqui em Anor Londo. Anor Londo. Anor Londo. Vou dar uma enjeitada no meu inventário aqui, galera. Vou fazer um pequeno cortezinho aqui, tá? Pra vocês não ver eu andando à toa aqui. Então, bora lá. Já vamos adiantar o bagulho. Aí, ó. Beleza. Eu só desci a escada aqui voltando. Voltei meio que pro começo aqui. E vamos gerar essa manivela aqui. Que agora é o lado oposto, né? Pra ela descer. Então, bora lá então. Aí sim a gente vai ter acesso à área do Gwyndolin. Cara, o Gárgula tá vivo ali, mano. Eu não tinha matado o Gárgula, não. Opa. Aí, ó. Olha, tomei um... Caralho, eu tô com seis de flasks já só. Eita. Tá osso. Mas vamos lá. Vamos embora. Let's go. Próxima parte, a galera pediu pra fazer Pointed World. Eu vou fazer Pointed World. Próxima parte. Beleza, galera? Fica tranquilo. Tá aqui a fogueira. É, que fica em frente o Gwyndolin, a viadinha. Deixa eu ver aqui. Eu vou estourar aqui. Vou dar um Kindle aqui, né? Na fogueira. Eu nem sei se vai ser necessário. Muita gente fala... Na verdade, eu tô fazendo esse boss porque a galera falou que ele é difícil. Aí, beleza. Vamos lá então mostrar pra ele o que a Maga Tatá é capaz de fazer com ele. Na verdade, do jeito que... O Mago tá level 75, 74, sei lá. E já tá super foda, velho. Não tá dando pra ter medo de boss nenhum, não. E depois também eu vou fazer PVP com esse personagem aqui, beleza, galera? Tá aqui o Ring of the Sun Firstborn. Esse anel dá um aumento, se eu não me engano, aí de 20% do poder de milagres, tá? Então, ele não serve. Ele é como se fosse o Belo Ring pra Clérigo. Na verdade, beleza? Mas, eu não vou mexer com ele, eu vou deixar ele de lado, mas eu não vou deixar de falar pra vocês pra que ele serve, beleza? Então, tá aí. Os bagulhinhos aí, falando dele. E vamos equipar com outro anel aqui. Que é o anel que a gente pegou. Opa, pera aí. Eita, tô rindo. E oi, oi. Respeito, rapaz. Pronto. Vamos equipar com o anel que a gente pegou. Em catacumbis, que é o Dark Moon Sense Ring. Viu? Olha lá, sumiu a estátua. Ela não existe. Ela só vai sumir se vocês pegarem o anel, beleza? Agora eu já posso voltar com o Belo Ring. Novamente aqui, né? Que ele vai dar um aumento de 20% nos poderes mil mágicos. Tem uma Covenant aqui, caso vocês queiram entrar. Tá aí o link. É só vocês clicarem aí no link que tá aparecendo na tela, que vocês vão ver o vídeo que fala tudo sobre essa Covenant, beleza? Que eu fiz do detonado. Mas não é o caso. Essa Covenant não tem nada a ver com o Mag. Então, bora lá matar o Gwyndolin. Que loucura. Por que você se despeçou sobre os grandes louros também, enquanto você é um discípulo do sol escuro? Marque as palavras de mim, Gwyndolin. Tu não irá. Marque as palavras de mim. O que você se despeçou? Marque as palavras de mim. Pronto. Caso vocês tenham interesse, vocês clicaram no vídeo aí, viu? E tenham interesse de entrar nessa Covenant, galera? Não entre, tá? Porque quando vocês entram, você vai estar desafiando o boss. Beleza? E vão perder a Covenant. Sai pra lá. Soltou o Kamehameha. Essas bolinhas é foda. Mas é só esconder atrás da pilastra. Ui. Uau. Caramba, essa bola grande, ela passa dentro das pilastras, galera. Mas as pequenininhas não. Vão ver, agora é só rolar. Se ela jogar a grande, ah, não. Ela vai jogar a flechinha. Vão correr em zigue-zague aqui. Ó, é isso que vem. Porra. Toma aí, ó. Ó na Gwyndolinha. Já pôs a bicha pra gritar. Coitada. Não deu nem por cheiro. Porra, velho. Esse mago tá foda. Essa maga, né? Tá foda. Tá foda. E eu vou tentar subir ela até o level... 125. Que é o que a gente usa nos PVPs aí. Beleza? Nossa, esse aqui no level 125 vai ficar muito OP, cara. Porra. Com isso, galera. Eu tenho que deixar uma coisa clara pra vocês. Com isso, a gente fazendo esse evento matando o Gwyndolin. A gente habilita a roupa dele pra comprar naquele mercador que fica debaixo da ponte de Firelink. Tá? E também aquela... A guardiã da fogueira de Anor Londo vai se virar contra nós. Beleza? Tá aí. Miraculous. Sunlight Blade. Esse é um milagre. Pra clérigo. Também. Beleza? Envolve a espada como se fosse uma resina. Mas, né? Mil vezes mais forte. Tá? Que é a armadura dela. A gente pega a armadura dela aqui. Da brasa. Sei lá como é que o nome daqui é mulher. Se é brasa mesmo. É... Aquela gordiã, né? Que é a Fariquipe da fogueira de Anor Londo. Agora, quando eu chegar perto dela, eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Ela vai tá... Ela vai me atacar. Simplesmente vai me atacar. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo arrumar alguma roupa aqui. Qualquer roupa que eu colocar aqui pra me dar poise... É... Vai ficar meio de roux, cara. Aí é foda, velho. Eu não curto muito ficar... Pesado. Mas, né? Pra mago é bom mesmo. Ficar com um personagem rápido. E vocês treinarem mais habilidade pra tá desviando. Das magias, essa parada. Eu vou usar o ursinho aqui pra evitar de andar. Até lá do outro lado. Então é isso aí, então, galera. Essa parte aqui vai ficar por aqui. Próxima parte a gente vai pra Panther World. Beleza? E... É nóis, hein? Então, muito obrigado aí. É... Pela força aí. Valeu mesmo aí. Likezinho no vídeo. Se inscreva aí no canal, caso não sejam inscritos. E divulgue nas redes sociais que vocês têm acesso aí. Tranquilo? Então, tudo de bom aí, galera. Valeu mesmo de coração aí. Pela força, galera. Tá gostando muito dessa gameplay. Principalmente quem tá começando aí. Tá agradecendo. Tá tendo um feedback bom mesmo. Valeu. Muito obrigado. Próxima parte a gente continua daqui. E até mais aí, galera. Fui-se! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.